Olá, este vídeo aqui é um complemento de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás em que ensinei a fazer um sistema de móveis para este vídeo funcionar você deve ver o vídeo anterior neste vídeo eu ensinarei a vocês como fazer uma loja de objetos que podem ser comprados com a moeda do jogo como podemos ver nessa gravação, eu tenho dinheiro e irei comprar com o objeto em não posso colocá-lo, mas quando ele acabar não posso mais colocá-lo se você quer aprender a fazer este sistema, assista o vídeo até o final e se você gostar não se esqueça de curti-lo e se inscrever para não perder mais nenhum vídeo então, solta a intro! então, a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo que terá este modelo aqui chamado loja de móveis lembrando, você precisará assistir o vídeo anterior para este modelo poder funcionar para pegar o modelo, basta clicar no botão verde obter clicar em obter agora o modelo irá direto para o seu inventário que poderá ser acessado no Roblox Studio no Roblox Studio, vá na caixa de ferramentas e acesse a aba do seu inventário clique no modelo e esta mensagem irá aparecer você clique em OK o modelo irá aparecer na Workspace o que você deve fazer é ir no Server Script Service e deletar o script Colocar e o script Deletar e também você deve ir na Starter UI e deletar a interface Main você tem que deletar isso porque eu fiz alterações no script para aplicar a loja após deletar isso você já pode arrastar os modelos para sua devida categoria e desagrupá-los arraste Replicated Storage para Replicated Storage clique com o botão direito e desagrupe o modelo Server Script Service para Server Script Service desagrupe o modelo Starter UI para Starter UI desagrupe o modelo após desagrupar isso o que você deve fazer é ir em cada objeto do seu sistema adicionar um Number Value e neste Number Value você irá colocar o preço que você deseja que seu objeto custe por exemplo, eu irei colocar para a cama custar 600 dinheiros coloque o nome do valor de Price do jeito que eu coloquei aqui com o P maiúsculo coloque este valor em todos os objetos e defina os preços deles ah, e lembrando, sempre que você for criar um novo objeto você deve colocar um valor chamado Price nele para poder funcionar após definir o preço de tudo, já podemos fechar esta pasta e iremos na pasta Config na pasta Config haverá um valor chamado Moeda defina o valor deste valor defina o seu valor para o nome da moeda que você possui no seu jogo no meu caso aqui é Coins e também haverá um valor booleano chamado LeaderStats se você ativar este valor, o jogo criará uma moeda para você se o seu jogo já possui alguma moeda, você desativa isso então o script de criar a sua moeda não será executado no meu caso, neste jogo ainda não tem nenhuma moeda, então vou ativar posso fazer tudo isso, não se esqueça de deletar aqui o modelo loja de móveis e já podemos testar, porque já deve estar tudo funcionando pronto gente, já entrei aqui no jogo, já selecionei a minha área se nós virmos aqui no menu de construção e tentarmos colocar algum objeto que nós não temos nós não conseguimos então para conseguirmos colocar objetos, nós precisamos comprá-los um novo botão aparecerá embaixo do menu, que é o botão da loja ao clicar a loja será aberta e terá uma lista de todos os objetos que você pode comprar e se nós tentarmos comprar algum objeto que nós não temos dinheiro, nós não iremos conseguir eu irei adicionar dinheiro ao meu personagem, simplesmente vá no botão ao lado de jogar e você estará no servidor, vá em players, vá no seu personagem, vá em leader stats e aqui você pode adicionar moedas para o seu personagem vou colocar aqui 10.000 para poder testar mesmo e agora nós podemos comprar os objetos eu irei comprar uma cama como nós podemos ver, aumenta a quantidade de objetos que nós temos então, agora se nós tentarmos colocar um objeto que nós temos nós iremos conseguir e se nós colocarmos, ele será gastado se nós deletarmos, ele será recuperado vou comprar alguns objetos para podermos testar galera, eu comprei aqui os objetos e como nós podemos ver o objeto que nós temos mais fica em primeiro e o objeto que nós temos menos fica em último se colocarmos uma TV vai sobrar só uma TV vai trocar a posição enfim, é a ordem de quantidade e se vocês quiserem que seu objeto custe Robux basta inserir Number Value dentro do Price e botar o nome desse Number Value de ID com a letra I e a letra D maiúscula e no valor, você vai botar o ID de sua Game Pass para criar uma Game Pass é bem simples basta ir na barra superior do website do Roblox e clicar em Create ao clicar, uma lista de todos os jogos que você já criou irá aparecer selecione o jogo que você deseja criar a Game Pass e clique na engrenagem e clica em Create Pass ao clicar, esta página será aberta onde você poderá colocar o nome de sua Game Pass no meu caso irei colocar troféu o objeto que eu irei dar vai ser um troféu para quem comprar Game Pass na descrição eu vou colocar dá um troféu no jogo ao comprar então é tipo você escolher a foto só clicar em escolher arquivo e escolher a foto que você deseja ao preencher os campos clique em Preview e depois clique em Verify Upload o Game Pass vai ser sido criado com sucesso basta clicar agora na engrenagem ao seu lado clicar em Configure ao clicar uma página de configuração da Game Pass será aberta basta clicar em Promoções da barra lateral e marcar a caixa Item a Venda para ser possível vender a Game Pass e aqui em Preço você coloca o preço de sua Game Pass vou deixar um Robux mesmo porque é só um teste e vou clicar em Salvar agora é só voltar lá para aquela página de criação da Game Pass e clicar no nome de nossa Game Pass a página de nossa Game Pass irá ser aberta copie os números do link de nossa Game Pass que é o ID esses números clica no botão direito e vai em Copiar no valor do ID você vai colar o ID que nós copiamos ao colocar o valor já podemos fechar e vai estar tudo funcionando como eu sou o criador da Game Pass se eu abrir aqui o menu de construção nós veremos que eu já tenho o troféu e ele está infinito porque uma vez que você compra você tem troféus infinitos se nós virmos aqui na loja nós veremos que eu possuo o objeto agora eu vou deletar a Game Pass no meu inventário e aí nós poderíamos testar se quando nós não temos a Game Pass não temos o objeto gente agora eu estou fazendo o teste sem a Game Pass vamos ver nós abrimos aqui a loja nós veremos que tem a opção de eu comprar quando eu comprar nós veremos atualizará e vai falar que eu possuo o objeto e agora se eu tentar colocar vai estar infinito então eu espero enfim gente este foi o vídeo se você gostou não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para mais pessoas participarem dessa comunidade de Roblox Studio incrível eu vou indo nessa valeu falouse tchau gente estou aqui no finalzinho do vídeo para poder realizar o sorteio de Roblox que acontece em todo vídeo para você participar basta comentar o seu nome do Roblox nos comentários e entrar no meu grupo vou pegar aqui os comentários dos últimos vídeos e vamos sortear alguém aleatório vou iniciar aqui e vamos ver quem vai ganhar Karamuji não ganhou vamos ver se ele já está no grupo ele é muito novo no grupo para receber pagamentos Mario Jr. ganhou vamos ver se ele já está no grupo ele já está no grupo parabéns acaba de ganhar 5 Robux e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.